Fala a verdade. Boa! Deixa eu mandar uma coisa que o Luiz mandou aqui da Academia Esfinge. Boa noite, doutor. Se eu for com um F1 ou B1, B2, e depois de um tempo meu pai aplicar para o Green Card para mim, espero todo o desenrolar em solo americano? Tenho 21 anos, pai cidadão. Diferença nesse caso solteiro e casado? Tem diferença em solteiro e casado? Como funciona, doutor? Tem diferença. O pai americano pode pedir para filho solteiro e casado. A diferença está no tempo de espera, que é brutal. O filho solteiro demora 5 ou 6 anos. O filho casado demora 10 a 12 anos. É quase o dobro do tempo. Então, para ele permanecer aqui e aguardar, ele teria que ter status legal. Ele teria que vir com o estudante, talvez, e esperar aqui os 5 anos de estudante. Só de turista ele não vai poder ficar aqui. E esse é um erro comum, Paulo. Muita gente vem para cá e fala, meu pai peticionou para mim. Aí a minha pergunta é, tá, e que status você está agora? Não, meu pai peticionou para mim. Eu falei, eu entendi. Mas qual é o status legal? Porque o seu pai peticionar para você não te dá status legal. Então, você teria que ter um outro status legal. Você teria que ter estudante válido, visto de trabalho, de não imigrante válido, para permanecer aqui até chegar o momento do seu pai poder, de fato, concluir o processo imigratório, 5 anos depois. Então, tem gente que, às vezes, descobre aqui no meu escritório que está ilegal e que não vai poder receber o processo, o glicar pelo processo feito pelo pai. A não ser que depois aplique para o perdão, tá? Mas, enfim, é importante as pessoas saberem isso. O pai americano pedir para o filho acima de 21 anos não dá status legal. Ele tem que ter um outro visto que permita a permanência dele nos Estados Unidos enquanto ele aguarda o desenrolar do processo feito pelo pai. Ah, já? Se minha mãe estiver morando aqui ilegalmente e eu, americano, pedir para minha mãe, aí ela é perdoada. Aí é diferente, porque aí é o filho americano peticionando para a mãe. Tem uma exceção na lei. Assim como tem uma exceção para o pai americano que peticiona para o filho menor de 21 anos. Lembra que a pergunta foi, ele já tem 21 e foi mencionada na resposta. Se você tem mais de 21 anos, é 21 ou mais, não entra mais na exceção. Então, você tem que estar legal o tempo todo. Muita regrinha, você vê, companhia, não entra mais na pessoa. Por isso que vocês têm que contratarem um advogado. Não tem muito paralíngua profissional, mas não... Bom, mas paralíngua não é advogado, não vive disso, e muito menos assessor youtuber que faz visto para vocês. E todas as informações do escritório do Dr. Walter Santos estão na descrição deste programa e de todos os programas do canal Perguntas. Aliás, Paulo, você falou de youtuber. Eu tenho duas perguntas aí para você. Primeiro, me responde, de verdade, responde certo, vamos ver. Algum estrangeiro, algum imigrante foi caçado aqui no estado da Flora desde o nosso último vídeo? Que eu saiba, que eu vi, não. Eu também não. Eu recebo gente aqui todo dia, ninguém foi caçado até agora, tá? Ninguém fez nem consulta sobre isso. E outra, saiu lei nova legalizando todo mundo, como falaram aí que ia sair? Nada. É, aqui não chegou essa lei. Se veio, o diário oficial não chegou aqui. O Pombo Correio não deixou aqui o jornal. É o que é, galera? O que é? É youtuber ou influencer ou pessoas que querem passar informações. Às vezes a pessoa até tem boa intenção. Também vou dar um benefício. Essa pessoa que eu estou falando não tem boa intenção, porque eu sei como é. Mas às vezes a pessoa com boa intenção passa uma má informação. E aí você, com esperança de dar certo, você deixa de fazer uma coisa que ia dar certo, porque você ouviu o cara errado. Quando você está doente, você vai no hospital. Quando você está precisando de alguma coisa legal, você procura um advogado, sempre um profissional. Dente doendo é dentista. E aí vai, porque senão é você que vai se ferrar. Depois vai ficar com cara de bunda. Depois vai querer falar mal do cara. Você vai tomar, depois vai falar mal do cara. É que você quis dar uma despertinho também. Que ninguém é besta mais. Se você assiste o canal Perguntas, você não é idiota. Pode ter certeza. Você sabe que você não come cocô. Tenho certeza. Então depois não vem dar uma... Olha, me enganado. Não, você foi querer cortar a caminha. Você foi pagar 25, 30 mil para esses caras te arrumarem emprego de 10 dólares. Depois não deu certo. Aí você vem falar mal do cara. O que é que eu falo aqui? O cara é errado ou é você que é um tonto? O que é que eu falo aqui?